Vocês achavam que eu não ia falar? Tá aqui, tá falado, o Nick tá grávido meu, realmente eu assumo, eu sou o pai desse bebê aqui. Acalmem-se, rapazes, vocês esperavam que eu não iria falar sobre isso aqui no canal, né? Pois é, vocês duvidam, né, cara? Vou falar sim, nesse vídeo vamos falar somente sobre a barriga do Nick Walker, se isso preocupa, se não preocupa, o que é que aconteceu que o Nick tá assim, o porquê o Nick apareceu assim, e também vamos falar sobre Nick Walker e Mr. Olymp, porque eu acredito tanto que ele pode vencer, tá galera? Então pra você que imaginou que eu não tocaria nesse assunto, porque eu recebi uma enxurrada de mensagem no direct e no WhatsApp, tá aqui, nesse vídeo vocês vão ver a minha opinião sobre isso aqui, cara, e véi, vocês vão se surpreender, então assiste até o final, esmague aquele gostei, se inscreve, ative as notificações e me ajuda, cara, compartilha esse vídeo, pede pra alguém se inscrever pra gente bater 35 mil aqui no YouTube, fechou? Agora vamos lá conferir tudo isso aqui, bora! Rapaz, novembro tá aí, tá na hora de iniciar o projeto verão, né rapaziada? Lá na Groove vocês têm diversas opções pra te auxiliar a queimar aquela gordura e chegar cheipado no rolê aí na praia, cara. Inclusive, se tu já tá batendo tuas proteínas, as proteínas já estão em dia, estão tudo certinho, cara, aposta no Hot, ou vocês também têm a opção do Raze, cara. Raze pré-treino, Hot termogênico, e utilize esses produtos pra ampliar a tua queima de gordura e te auxiliar a chegar cheipado no rolê aí no verão. Então, link e cupom de desconto tá aqui na descrição, passa lá na Groove e confere tudo. Bora lá pro vídeo. Pois bem, meus amigos, vamos lá então, arroba culturismo.dc. O que encheu de direct aqui, o meu Instagram não tá escrito, cara. Simplesmente muita gente me mandando esses screenshots aqui do vídeo do Nick, né, na apresentação aí no seu novo patrocinador, alguma coisa nesse sentido. E, cara, nitidamente vocês ficaram muito mais preocupados do que eu. Porque quando eu vi isso aqui, cara, eu realmente, porra, o Nick aí tá comendo um boi por dia, hein, cara. Mas, assim, não foi nada de assustar. Por quê? Eu até já respondi a maioria das pessoas. Galera, o que é que a gente espera de um Open, hein, cara? Talvez a galera que me mandou isso seja uma galera que acompanha muito mais a Classic, a Men's, né, e não acompanha a Open com muito tempo, cara. Por quê? Porque, cara, isso aqui é a categoria Open. Esses caras, velho, ó, vamos tirar de exemplo aqui o Nick, um cara de 1,70m, mais ou menos, 130kg. O cara come, sei lá, 8, 6, 5, 6, 7 mil calorias por dia. O cara toma 2 milhões de Ui de GH por dia e a gente esperava que ele tivesse uma barriga de Men's Physique, cara. Principalmente quando ele estivesse ali respirando depois de contrações. Ó, galera, uma coisa é você fazer esse shot aqui pro Instagram. É você parar pra fazer essa foto pro Instagram. Outra coisa, galera, é quando você pega aqui uma screenshot de um vídeo em que o atleta não tá no palco, em que o atleta não tá realizando pose e que, na verdade, ele tá ali respirando porque o processo de contração ali pra realizar as poses é muito cansativo pra um cara que sobrecarrega o coração com 120kg de músculo, cara. Então, se vocês repararem, não tem nada de gritante aqui. Por quê? Porque o Nick não tá fazendo a pose. Olha como aqui ele tá dando aquela respirada. Olha como aqui ele tá dando aquele confere ali pra fazer a pose. Então, assim, se a gente olhar pro passado, foi o que eu falei no Instagram, New York Pro, Arnold Classic, Mr. Olympia, O Nick não apresenta isso aqui no palco, cara. Você não vai achar o Nick apresentando isso aqui no palco. Por quê? Porque o Nick sabe que isso é um problema enorme. E por que vocês acham que o Nick não tá nem aí por esse vídeo que foi postado? Porque ele sabe que não importa a repercussão que vai dar na internet. Ele sabe que onde ele precisa segurar é no momento das poses e das transições, porém no palco. É o palco que ele precisa ter essa segurança total da linha de cintura pra que ele não aparente esse tipo de coisa aqui, que foi algo que derrubou o Phil Rito, o cara que tem sete títulos do Olympia. Então, assim, quando a galera comandou, Ai, ganhou o Nick aí, cadela prenha, tá buchuda, tu engravidou o Nick. E esse menino do Nick aqui é meu, ó. Esse menino do Nick aqui é meu. Esse menino do Nick aqui é meu. Então, assim, galera, não me preocupa, cara. Sendo bem sincero. Quem acompanha o Nick viu que no ano passado, apesar do tamanho, né, e de naturalmente ele ser um cara largo, o Nick já tinha um dos melhores, se não o melhor controle abdominal do palco. Ele fazia todas as poses. Ele cravava primeiro do que os outros, segurava ali o tempo todo e se mantinha na pose, ó, o tempo que fosse preciso. Pra transição, dava aquela respirada ali meio que... A bodybuilder que respira assim, ó... Nem cachorro, sabe? Soltando aqui o Ai, puxando um pouquinho. Mas sem aquele... Porque se ele inflar o pulmão aqui de A, galera, aí dá isso aqui, ó. Então ele sabe que ele precisa estar no... Porque ele precisa manter essa contração. Então o Nick, galera, ele surgiu numa geração em que o palumboísmo, esse tipo de situação aqui, é extremamente prejudicial, pô. Então, assim, o Nick chegou pro Olímpia com essa como uma das principais características do seu físico, que era o quê? O controle abdominal, apesar de ser naturalmente um cara largo. Então quando você vê um vídeo como esse, isso aqui são screenshots, cara. Isso aqui são prints de momentos em que o Nick não tá posando, velho. Isso aqui são momentos de que o Nick tá meio que dando aquela relaxada porque é muito cansativo, velho. Imagina você aí com 120 quilos, sem gordura nenhuma, tá fazendo contração isométrica. O coração não aguenta, rapaziada. O coração simplesmente não aguenta. Então como não tá no palco, ele se sentiu à vontade pra dar aquela relaxada, soltar a barriga e tudo mais. Então eu desafio você aí. Você, sei lá, corra aí, faça dois tiros de um minuto a 12 quilômetros na esteira. Dê esses dois tiros e depois você tenta inflar o máximo o seu pulmão. Se tua barriga não crescer, pô, você tá maluco, pô. Então é natural isso, galera. Ronnie Coleman era assim, Big Remy era assim, Jay Cutler era assim. Todos os atletas, grandes atletas em proporções assim como o Nick, eles têm essa distensão abdominal. Agora, uma coisa é distensão abdominal, que é isso aqui. Outra coisa é o cara ser estruturalmente largo, que é o Nick, né? O Nick, ele é estruturalmente largo. Tem foto aí do Nick nas suas primeiras competições que, pô, ele é quadradão, cara. E não tem o que fazer, ele é quadradão. Então quando essa região aqui é muito quadrada, né? A dorsal pode abrir um absurdo, que pra criar uma proporção grande aqui, que você olha e diga, pô, o cara tá com a cintura muito fina, é muito difícil. Coisa que, por exemplo, você vê no Derek Lunsford. O Derek, ele tem a cintura muito fina e ele acaba sendo muito largo. Então é natural que o físico do Derek seja muito mais agradável do que o físico do Nick, velho. Não tem o que falar. Então assim, eu realmente me surpreendi quando vocês ficaram surpresos com esse tipo de coisa. É como se isso aqui não acontecesse na Open. E isso é bizarro, cara. Isso aqui realmente acontece, velho. Isso só se torna um problema quando você passa a não ter esse controle no palco. E aí o Nick é referência. Aí ninguém tem um controle melhor que o Nick. O Nick é referência total. E aí vocês não podem negar. E a carreira dele não nega isso, né? Campeão do New York Pro, campeão do Arnold Classic, top 5 do Mr. Olimpia. E esse ano o Nick vai ser campeão do Mr. Olimpia, cara. Se você reparar, o físico do Nick aí não falta nada. A única crítica que se tem ao físico do Nick é realmente esse excesso de vascularização aqui nas suas canelas, que trazem realmente uma impressão que não é boa. Não é uma impressão boa. Eu não nego isso aí. Apesar de ser muito fã do Nick, eu não nego isso. Não é uma impressão boa. Mas que segundo o Nick, segundo os médicos, segundo os ex-coaches, segundo os árbitros, isso aqui não é um problema. Então o Nick foi campeão do Arnold Classic, que é uma competição muito peculiar pelo seu critério de julgamento, tendo isso aqui. O Nick foi top 5 no Olimpia, tendo isso aqui. Então esse ano, cara, os únicos atletas que podem segurar o Nick se chama Hadi Chopin e também Big Ram, cara. Esses são os dois únicos atletas desse ano que eu acredito que tem condições aí dentro de volume e condicionamento para segurar o Nick Walker. Então, ó, eu continuo com a minha tese de que o Nick vai ser campeão, mas a menor posição para o Nick no Olimpia 2022, na minha opinião, é a terceira posição podendo ficar atrás apenas de Big Ram e Hadi Chopin. Brandon Curry, Hunter Labrada, William Bonak, Andrew Jackett, sem sondar desses caras, nenhum vão fazer frente ao Nick Walker e vão assistir do fundo do palco o Nick sendo premiado com pelo menos a terceira posição, cara. Eu tenho certeza absoluta disso. Estou dizendo isso para vocês hoje. O Nick é no mínimo top 3 esse ano no Mystery Olimpia. Ele une tudo que um grande bodybuilder precisa, volume, condicionamento. A proporção dele está muito melhor. Dessa vez ele trouxe um volume de perna muito melhor com relação ao ano passado. E, cara, não tenho o que falar. Quem acredita que o Nick não vai ficar nem no Fosca Lout e está vivendo em outro mundo, quem não gosta do físico do Nick vai ter que engolir porque esse cara vai vir para as três primeiras posições e eu continuo confiando e confiando muito que ele vai ser o campeão do Mystery Olimpia 2022, beleza, pessoal? Então, é isso aí, cara. Vocês achavam que eu não ia falar? Está aqui, está falado. O Nick está grávido meu. Realmente, eu assumo. Eu sou o pai desse bebê aqui. Ele pode vencer o Mystery Olimpia. Eu acredito que vai vencer o Mystery Olimpia. E, apesar desses screenshots aqui, desses prints que realmente não são muito legais, o Nick é referência em não ter esse aspecto aqui no palco e, por isso, ele vai destruir esse ano no Olimpia, beleza, pessoal? Então, é isso. Comenta aqui se você concorda ou discorda comigo. Comenta se você ficou surpreso porque, realmente, eu fiquei surpreso quando vocês se surpreenderam com algo que é comum na categoria Open. Então, comenta aqui, compartilha esse vídeo. Muito obrigado a vocês aí e eu vou marcar o chá de bebê para que vocês possam mandar o presente do meu filhinho com o Nick Walker, fechou? Tamo junto, rapaziada. Um grande abraço, só o começo e até o próximo vídeo.